Desculpa, eu ouvi ainda Alguém gosta de Cezanejo aqui? Boa noite, galera! Boa noite! Vamos lá! O nosso amor brilha feito um raio de sol Tem uma mistura perfeita com o dia e sol Quando te encontrei não pude acreditar Eu quero ouvir! É bom demais! Rodrigo Rios pra galera aí Prazer, viu, café? Tá parecendo um sorriso O nosso amor é lindo Você é tudo o que preciso É a Eva do meu paraíso O nosso amor brilha feito um raio de sol É a mistura perfeita com o dia e sol Quando te encontrei não pude acreditar Menina, como é bom te amar Menina, como é bom te amar Tá parecendo um sonho O nosso amor é lindo Você é tudo o que preciso É a Eva do meu paraíso Eu sempre procurar Eu sempre procurei um amor assim Pois o que te mandou Pra mim O nosso amor brilha feito um raio de sol É a mistura perfeita com o dia e sol Quando te encontrei não pude acreditar Menina, como é bom te amar 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 Olha aqui,